Oi galera tudo tranquilo tudo certinho com vocês rapaziada esse aqui é o 17º vídeo de leilão de carro de 2022 20.200 de oferta quem dá mais se aprende agora você vê se torce para o meu time em fevereiro viu o palhaço senão você vai apanhar você vai ver a molecada dando um coro vocês lá também 20.600 eu tenho 20 mil e oito a oferta 20 mil e oitocentos 20 mil e oito eu tenho a oferta por enquanto em que dá uma olhada aí porque o baúl outra para lá 20 mil e oito santos a oferta não mais 20 mil e oito santos eu tenho de oferta 20 mil e oito eu tenho 21 mil 21 mil reais eu tenho de oferta 21 21 eu tenho por enquanto é a maior oferta por enquanto 28 200 eu tenho 22 a oferta por enquanto quem dá mais 21 e 200 eu tenho a oferta por enquanto não mais 21 mil e oito santos eu tenho e se não mais estou pegando conta e 4 21 e quatrocentos eu tenho de oferta e ainda mais e 6 e 8 21 e oito santos eu tenho a oferta por enquanto 21 mil e oito santos eu tenho a maior oferta 22 mil 22 eu tenho 22 a oferta quem dá mais 22 mil reais a maior oferta por enquanto ainda condicional 22 mil e oito santos eu tenho de oferta 22 e 2 eu tenho a maior oferta por enquanto 22 e 2 eu tenho oferta e 4 22 e quatrocentos eu tenho quem dá mais de 6 22 e 600 eu tenho de oferta 22 e 6 eu tenho a oferta por enquanto não mais 22 e 6 eu tenho a maior oferta por enquanto e se não mais estou pegando conta não dá-lhe uma 22 e 600 eu tenho de oferta por enquanto 22 e 6 eu tenho a amara oferta alô mesa 22 e 6 eu tenho de oferta autorizada a venda pode vender pode vender autorizada a venda 22 e 22 e 600 eu tenho de oferta e 22 mil e 600 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dole duas e 22 mil e 600 a maior oferta e se não mais venda uma vez flamengo luta e anexa 19,65 a 300 que shankster 1 e 5 a bomba de combustível está danificada 16ừa 200 eu tenho путa vida é o caminho 16 600 a oferta Você está se sentindo grande aí, né? É, Zé Peneira, na verdade. É, 16,8 eu tenho de oferta. 17,200 eu tenho nesse feiro. 1,613,13. Em leilão, 17,400 eu tenho de oferta. Quem dá mais? 17,4 oferta por enquanto. Dá mais? 17,400 eu tenho a oferta por enquanto. E se ninguém mais, estou pegando quantos já não? Dá-lhe uma? 17,4 e 6 eu tenho. 17,600 eu tenho de oferta. E oito? 17,8 eu tenho de oferta. E se não mais, estou pegando quantos já não? Dá-lhe uma? 17,8,18 mil. 18,000 reais e 204. 18,4 eu tenho de oferta. 18,4 eu tenho. Dá mais? A oferta por enquanto. E seis? 18,600 eu tenho. A oferta por enquanto. Não mais? 18,600 eu tenho de oferta. 18,6 eu tenho. A oferta por enquanto. E oito? 18,8 eu tenho. Quem dá mais? 19,2 eu tenho. 19,200 por enquanto. É a maior oferta. É o lote 65 na tela. Savero. 1,613,13. Em leilão. A bomba de combustível está danificada. 19,6 eu tenho de oferta. Quem dá mais? 20,000. 20,000 reais eu tenho. 20,20 mil. 20,000 reais é a maior oferta por enquanto. Não mais? 20,000 reais eu tenho. A oferta por enquanto. 20,000 a oferta. 20,000 eu tenho. A maior oferta por enquanto. E vou vender. Vou-lhe uma? 20,000 reais eu tenho. 20,000 reais eu tenho de oferta. E se não mais eu vou vender. Do-lhe uma? 20,000 e dois e quatro. 20,000 e quatro eu tenho e vou vender. Do-lhe uma? 20,000 e quatrocentos eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais eu vou vender. Do-lhe duas é 20,000 e quatrocentos. É venda. Ai, que beleza, dona Neuza. Olha o caminhão. Tá boneca, meu. Tá boneca, meu. Tá de rã. 2,000 e quatro e dois mil e quinhentos. É, meu. Lá da mim. É. Essa aqui é aquela, bicho. 16,60 é sinistro. Tem o crivo de sinistro. Tem oferta. 204 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. Hein? Podemos falar na mesma altura agora, cidadão? Hein? Podemos falar na mesma altura? Eu, Zé Peneira. Tem manual aí, né? Bonito, hein? Só o manual. Tá aí. De rã. Motorzão com os bonitos, hein? Ah, sobe, morre e desce, morre, meu. 210 mil reais. Alferta. E 12. É, mas tá bonito, hein? Tá bonita, ó. Olha a borracha. Pneus. Ó, pra não falar que não tá. Tem um fubá aqui, ó. Mostra a venda. O cara meteu um durex aqui. Brincadeira, né, bicho? O cara meteu... Porra, o cara meteu um durex aqui pra colar o retrovisão. Larga a mão do seu mendigo e compra um novo, porra. Olha que mala. Olha aqui, ó, Bel Júnior. Mostra isso aqui, ó. Tá? Tá aí. Ó o pneu usado, hein? Bonito. Aí. 212 mil reais eu tenho de oferta. Quem dá mais? É, meu. Barretão mandando oferta. É o Ricardo Barretão, bicho. Segura, pião. Pula e grita, mulher bonito. Sapateia. Mulher feia. Ele não aguentou. O quê? O Zé Peneira não aguentou. Falou, não, eu vou. Isso é um cabeção, velho. É um cabeção. Tudo diz, ó, bicho. Isso é uma nave. Tudo diz, ó. O Zé Peneira, ó que mala que ele é. 212 mil reais eu tenho de oferta. Por enquanto, quem dá mais? Ó, chique, hein? Hã? Aqui nós põe cerveja. Rapaz! É legal isso aí, hein? Aqui nós põe a cerveja. Gelo. Está em denelo. E cerveja. Ô, Bel. Ui, ó. Ai, ai, ai. Tem dos dois lados. Ô, Bel, chega aí, chega aí, Bel. Olha isso aí, que legal. Olha aqui. Abre aqui. Aperta o botão aí. Aperta o botão. Sabe apertar botão? É. Ou nunca apertou um botão? Vem aqui, ó. Já apertou algum botão? Não, né? Tem cara que nunca apertou mesmo. Está aqui, ó. Aqui você põe gelo e põe a cerveja, viu? Aí você põe a vara aqui também. Tá? Dozentos e doze a oferta, por enquanto. É. Caralho. Bonito, Tomovinho, né? É uma piscina de mil litros pra cação e a cerveja. É uma piscina boa. Uma piscina de mil litros, né? Ô, Chavinho. Tô novinho. É? É. A piscina com cerveja na lateral. Olha que legal. Duzentos e doze mil reais eu tenho de oferta. É, meu. A Loda de Ré. Dois mil e quinhentos. Turbodígel. É o Motor Clumes, meu. Sinistro. Duzentos e quatorze mil reais eu tenho de oferta. Quem dá mais? E dezesseis. Duzentos e dezesseis mil reais de oferta, por enquanto. Quem dá mais? Duzentos e dezesseis eu tenho. É a maior oferta, por enquanto. Não mais. Duzentos e dezesseis eu tenho. É a maior oferta. Ô, Flavião. Até você que é meio bonitinho, meio bonitinho, num carro desse faz sucesso, viu, meu. Meio bonitinho. Foi bom, não. Duzentos e dezoito mil reais. A dolar, mandando oferta, duzentos e dezoito eu tenho de oferta. Quem dá mais? Duzentos e dezoito eu tenho. É a maior oferta, por enquanto. Nó, de rrrrrrrr. É, dois mil e quinhentos. É, meu. Turbodiesel, meu. Motor clubes. Dezesseis e sete em leilão. Duzentos e dezoito eu tenho de oferta, por enquanto. E quem dá mais? Duzentos e dezoito eu tenho. Tá na cara do gol também, né, Henrique? É isso aí. Aí? Isso é arredondar. Aí vende. Aí vende. Aí? Duzentos e vinte pra vender. É pra vender. Alô? Abdula! Duzentos e vinte mil. Quem confirma? Duzentos e dezoito eu tenho. Olha o Ricardo Barretes. Ricardo Barretes? Ah, segurando o peão. Ai, ai, ai. Duzentos e dezoito mil reais eu tenho de oferta, por enquanto. Não mais. Duzentos e dezoito eu tenho. Alô, mesmo. Ah, por enquanto a maior oferta. Duzentos e dezoito mil reais eu tenho. E se não mais, tô pegando o conto de anel. Valeu, mano. Duzentos e vinte mil reais eu tenho. Alô, por enquanto. Duzentos e vinte eu tenho. E se não mais, eu vou vender. Valeu, uma e dois. Duzentos e vinte e dois mil reais eu tenho e vou vender. Valeu, uma. Duzentos e vinte e quatro eu tenho. E se não mais, eu vou vender. Valeu, uma. Duzentos e vinte e quatro mil reais. Alô, por enquanto. E se não mais e seis. Duzentos e vinte e seis mil reais eu tenho. E se não mais eu vou vender 228 eu tenho 228 mil reais 230 Eu tenho de oferta Vale uma 230 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Vale duas É 232 mil reais Eu tenho de oferta 232 eu tenho E se não mais eu vou vender Vale uma e quatro 234 mil reais eu tenho E se não mais eu vou vender E seis 236 mil reais Eu tenho e vou vender Vale uma 236 Cadê o meu amigo do Mato Grosso do Sul? Ah 236 eu tenho Abdula Ah 238 Olha bicho Isso faz um sucesso aí É o famoso arrastão Vou logo 238 mil reais Eu vou vender Vou-lhe uma 238 mil reais eu tenho Ortigueira Cadê você? Vale duas E 238 mil reais E se não mais É venda Lote número 70 Viu? Reno Master Burgão 16 Leilão Ah Documentado Cor-Fantasia É Tá aí O que que foi? É na caixa Pode ficar lá no fundinho Não tem problema não Isso O Bionjú não vai até lá Ele é novo Ele é novo Ele anda Só pra gente enxergar Ele é menino Olha lá É Nem preguiçoso É É É Não sei Tô Induida Pode ir mais Pode ir mais Pode ir Pode ir Pode ir Vai lá na grade Cola na grade Isso Vai lá você junto Aí sim 82 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Reno Master Burgão 16 Leilão Tá aí 82 Eu tenho de oferta Quem dá mais 82 mil A maior oferta Por enquanto Dá mais 82 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto 82 eu tenho E 4 84 mil reais A oferta Por enquanto Quem dá mais 86 eu tenho 86 a oferta Por enquanto Quem dá mais 86 mil eu tenho A maior oferta A maior oferta Por enquanto 86 eu tenho 86 mil reais A maior oferta Por enquanto E vou vender Dole uma 86 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas 86 e oito 88 mil reais Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole uma 88 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Vale duas e oitenta e oito mil reais E se não mais É venda Do lote setenta e quatro ao lote cento e onze Esses veículos estão no pátio de Utinga em Santo André A retirada é lá em Utinga Olha o caminho número Setenta e quatro na tela Volkswagen Dezenove e trezentos e vinte e onze Tá na tela Eu tenho uma oferta de setenta e dois e quatro Tá sem a chave Setenta e quatro mil reais Eu tenho por enquanto Oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oito Antigamente era fácil por enquanto, e ainda mais, é o lote número 74, Volkswagen 19,320 CLC, 11,11 88, é o San Diego de São Paulo, gente fina, 88 mil reais, eu tenho por enquanto, 88, 88 mil reais, eu tenho por enquanto, ainda mais, Volkswagen, 19,320, 11,11 88 mil, 90 mil, 90, 90, 90, 90, Ricardo Top Car de Santander, 90 mil reais, a oferta por enquanto, 90, 90 mil reais, eu tenho por enquanto, 90, a oferta 90 mil reais, eu tenho por enquanto, no Volkswagen, 90 mil reais, estou pegando condicional, do Lima, 90 mil reais, a oferta por enquanto, eu tenho 90 mesmo, e 2, 92, eu tenho 92, 92 ainda condicional, e 4, 94 mil reais, eu tenho 96, 96, eu tenho por enquanto, 96 ainda condicional, do Lima, 96 mil reais, eu tenho no Volkswagen, 96 eu tenho, e se não mais é quanto? Pode vender, meu zé? É louco, é louco, é louco Autorizou eu vendo, 96 eu vou vender Dolima, 96 mil reais, oferta online, por enquanto 96 E se não mais eu vou vender, 12, ninguém mais E 96 mil reais, vendido online Lote número 97, Mitsubishi L200 Triton 3.211, 12, diesel Diesel É diesel, Fabiana 71 mil e 500 reais, eu tenho por enquanto 71 mil e 500, eu tenho por enquanto 72 72 mil reais, oferta por enquanto 72 E ainda mais, é um loto 97 Mitsubishi L200 Triton 3.2, diesel, 11, 12, 72 mil e 500 Eu tenho, 72 mil e 500, oferta por enquanto 72 mil e 500 De Juiz de Fora, Minas Gerais 73 mil reais, de São Paulo, oferta 73 Eu tenho por enquanto 73 online 73, eu tenho 73 e 500 73 e 500, eu tenho online 73 mil e 500, eu tenho 74 74 mil reais, oferta por enquanto 74 e 500 74 mil e 500, eu tenho 75, 75 mil e 500, eu tenho 75 mil e 500 75 mil e 500, 75 mil e 500, eu tenho online 75 mil e 500, eu tenho e quem ainda mais 97 ao lote L200 Triton, 11, 12, 75 mil e 500, eu tenho por enquanto 75 e 500 E autorizou, um mil e 500, eu tenho 75 mil e 500 e eu tenho 76 mil e 500, a minha 8, do Betes Boy 76 não tenho e vou vender, uma 76 mil e 500, eu tenho 76 mil e 500, a minha 8, do Betes Boy Savero, 13 e 14 Leilão, sistema hidráulico danificado 450 reais Diferente a logística Por conta de quem comprar? 23 de 500 oferta 23 mil e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais? 23 de 500, 24 mil 24 mil reais eu tenho por enquanto Quem dá mais? 24 e 500 eu tenho 24 mil e 500 por enquanto É a maior oferta, 25 mil 25, 25, 25 eu tenho A oferta por enquanto é o lote número 124 Na tela, Savero, 13 e 14 Em leilão, 26 eu tenho de oferta Quem dá mais? 26 eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais? 26 de 500 eu tenho de oferta Quem dá mais que 26 de 500 por enquanto Não mais? 27 mil 27 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais que 27 eu tenho A oferta por enquanto Não mais? 27 mil reais eu tenho E vou vender dole uma? 27 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas? É 27 mil reais E se não mais? É vendo? Lote número 2 mil reais por enquanto é o que eu tenho de oferta? Saber 1.6, 2 mil, 2 mil e leilão Aí a Saverinho Olha que beleza 10 mil reais eu tenho de oferta Se por um filme fica mais legal ainda Desculpa incomodar aí Não quero transtorná-lo 10.600 eu tenho de oferta Por enquanto, quem dá mais? 10.600 eu tenho A oferta por enquanto, não mais 10.800 eu tenho Quem dá mais? 10.800 eu tenho 1.600 eu tenho 1.600 eu tenho de oferta 10.800 eu tenho de oferta E se ninguém mais eu vou vender 10.200 é das 1.800 reais E se não mais É venda